Fala galera, beleza? Sou o Pedrinho e esse é o seu canal de carro baixo na internet, né? Cenário diferente hoje, a gente tá aqui em Curitiba, vim passear de um pouco a família, viver em mão também, e vou tentar gravar para vocês, para os carros que estão lá no estacionamento. Nunca conheço o cara do estacionamento, não sei se ele vai deixar, mas se esse vídeo aparecer aqui posso saber que vai dar bom, viu Felipe? Posso saber que vai dar bom, que é só na beira, só na beira. Inclusive, tem um lá embaixo também, vou mostrar para vocês, viu? Segura a onda aí. É, não esperava né Felipe, que ia ter tanto carro lá no estacionamento, nós fiquei de cara. Corvette, Opala, Maverick, Doge, tomara que eles estejam lá, né? E tomara que eles autorizem a gente gravar, mesmo que mostrasse um pouquinho. Vamos ver se ele vai deixar, mas já tem um ponto ali embaixo já, então vamos pesado né Felipe, vamos para cima, aproveitar né? Aí Felipe, o rolê aqui é pesado, viu? Você tá doido, é muita naveira que tem. Pesado, mas é pesado mesmo. Como ali ele se o ponto tá ali né? Vamos passar perto pelo menos né Felipe. Vou mostrar para vocês as naveiras que tem aqui. Vem filho, vem. Em 300 metros, vire à direita. Aqui é o tempo todo viu Felipe, o tempo todo tem uma naveira aqui, então fica ligado. Aqui o que aparecer de boa eu vou mostrar né? Dá a nota nesse ponto aqui Felipe. Olha aí. Você tá doido viu? Esse teve assim é demais, sim é demais tá? Parabéns viu? Lançou. Seu, dá licença aqui viu? Aí Felipe, pega. Você tá doido viu? Que naveira. No detalhe, ó. Pesadíssimo, pesadíssimo. No detalhe tá? Pega. O cara teve assim é demais. De perto você não tem noção não, mas o carro é sem base. Sem base. Alturinha, padrão né? Aquela que a gente gosta e você tá doido. Chorei no carro viu? Tem base não. Pesado, pesado. Agora, vamos lá no estacionamento Felipe. Lá no estacionamento vocês vão ver o que que é naveira. O que que é naveira? Pesadíssima tá? Vamos lá. O estacionamento né Felipe, não é muito longe. Fica aqui na quadra de cima. É, caminhada de boa né? pra poder fazer. A gente tá bem próximo aqui da faculdade de Mackenzie ó. E é o tempo todo filhinho, assim ó. Olha lá ó. Ó. Não para não filhinho. O tempo todo viu? Não para não. Muita naveira tá? Muita naveira mesmo. E que é o lugar tá? Os carros aqui é sem base. Sem base. Se andar com uma câmera ligada aqui ó. Só isso aí que você vê ó. Tempo todo na veira filhinho. Tempo todo. Tem mexida não tá? Aqui é estranho tá? Estamos de Peugeotinho né? Alugado. Mas salvou o rolê tá? Carrinho econômico. E fora de sério viu? Muito confortável. Apesar de não gostar de carro hatch. Mas o Peugeotinho tá fazendo bonito tá? Felizmente né? Os carros lá de casa não deu bom né? E agora ó. Deixou filmar aqui né filhinho. Conversei com ele aqui. Troquei uma ideia. Rapidinho. Ó. Uma Vecão. Com certeza tá parado aqui faz muito tempo né filhinho. Mas carro pecável de estrutura tá? Dá até dó né? Vê o paradão assim. Ó. Quem gosta? Rondão aí ó. Já vi que preparadaço né filhinho. Posso saber ó. No pique. O Palão. 400. Placa preta. Cê tá doido viu? Vou filmar rapidinho aqui. Pra não dar ruim né filhinho. Mais. Mais um Apalão. Placa preta. E esse aqui sem comentários né filhinho. Pega. Corvetão bruto tá? Isso aqui só no videogame que a gente vê né? Tem base não. Que dojão né? Motor M. Cê tá ligado né? Brabo. Brasiliano ali também ó. Faz feio não viu filhinho. X5 antiga. Land Rover. E aí filho? Top hein pai. Bruto né não? Bruto. Cê tá doido viu? É filhinho. Tem boca não viu filhinho. Dá pra emocionar rápido tá? Nu. Cê tá doido. Na hora que eu vi esses carros aqui eu emocionei rápido demais. Só na vira. Pega. E agora o Brabo. Pejozão aí ó filhinho. Leãozinho. Tá salvando o rolê todo viu? E esse aqui tá salvando viu filhinho. Vídeo curtinho né filhinho. Porque o cara não deixou filmar muito tempo né? Até porque eu não caso carro né? Do dono do estacionamento aqui. Mas eu falei né? Que tinha um vídeo no canal. Que eu gostava de carro demais. E na letra né? Mineira a gente convenceu. Mas já deu pra vocês apreciarem um pouquinho aí. Que a caminhada aqui é diferente né filhinho. Isso aqui é numa garagem que tá aqui né? No estacionamento que eu tô aqui. Fora que tem espalhado aí na cidade. Que não é pouco não viu? O tempo todo você vê uma navega diferente. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo né? Vai ter mais conteúdo aqui de Curitiba ainda. Espero. E se inscreva né filhinho. Comenta aí nos comentários aí. Deixa o like né filhinho. É tudo que for pra gente tá melhorando aqui no canal né? Pra vocês mesmo né? Pra que a gente possa aprimorar né? Deus abençoe a sua vida. Forte abraço.